E aí, galera? Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, onde estamos hoje para tentar a revanche contra o nosso amigo Rivaldo. Como é que é? Rivaldo? Como é que é o nome? Bastion. Por que eu falei Rivaldo? Sei lá, não é louco. Ok. Bastion aqui, que é parecido de nomes. São similares. Mas vamos lá. Então eu estava pensando aqui no Rivaldo em outro Conselho Constância, outro contexto. Eu não sei. Mas vamos lá então enfrentar Rivaldo. Rivaldo, chega aí que o teu nome é Rivaldo agora por qualquer motivo. Vamos lá. É um bom nome para colocar no Pokémon depois, né? Mas beleza. Você acha do Big Gamer que vai vencer o Rivaldo? A gente não sabe. Na verdade, eu sei que provavelmente eu vou perder. Porém, eu acho que o deck tem como ganhar. Tem como ganhar. E o segredo é aquele monstro novo que eu tive. Ó, empatou. Aquele monstro novo que eu obtive recentemente. Aquele monstro que quando eu invoco, eu destruo cartas do adversário. Isso, mas um buffzinho, eu acho que é o segredo da vitória. Mas eu preciso de uma confluência de fatores para conseguir essa vingança. O meu deck é desfavorecido contra o dele, porque o dele basicamente é formado por um monte de carta roubada. E isso é um problema. Só que se eu conseguir fazer a invocação da forma correta, as coisas funcionam. Isso aqui é um começo razoável. Esse é um começo razoável. Ok. A gente bota esse cara aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente pode botar esse cara aqui. E posicionar ele. Próximo turno a gente ataca. Deve ter bastante carta mágica aqui. E a armadilha além das criaturas. Que ele deve invocar de 1.900 pontos. Que eu lembro que ele tem umas 200. Isso eu lembro bem demais. Lembro de uma forma traumática, inclusive. Ah, não. Pode dar ganância, não. Essa carta não é roubada o jogo inteiro. Ok. Quase tem um negócio aí, palhaço. Ok. Isso nem consegue destruir minha carta, né? A princípio. Essa provavelmente é a pior carta que ele poderia ter invocado, inclusive. Ok. Esperava por essa sim. Pode passar. Pode passar. Ok. Tá. Agora é o momento perfeito para eu invocar aquela criatura. Cadê? Não tá. Não tá aqui. Mas tá bom. Mais ou menos. 50 a 50. Vamos invocar aqui. E agora a gente coloca a carapaça nela. Vai. Vai, dinossauro. Toma a carapaça aqui pra tu. Ok. Isso não é tão ruim. Né? É ruim, né? É, não é tão ruim, não. É, mais ou menos. Ok. Aqui a gente consegue ainda a vitória. E se ele tentar matar a minha criatura, a gente consegue negar o ataque dele. No próximo turno ainda. Beleza, beleza. Senão é o começo de tudo ruim. Mas eu preciso da minha carta bolada. É claro que por enquanto, tecnicamente ainda não, né? Já que ele não colocou nenhuma carta mágica e armadilha no campo. Nenhuma carta permanente. Então não preciso dela ainda. Tecnicamente falando. Ok. Chamou da de roubadice dele, né? Só que essa roubadice aí não vai ser o bastante. A gente já pode ativar a nossa caratinha aqui. Não pode atacar esse turno no oponente. Você não pode atacar. Acabou o seu turno. Isso. Agora é a hora de fazer a nossa compra. Qualquer coisa, na verdade, aqui já me ajuda. Não isso. Ok. Qualquer coisa de... Você entendeu, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Acho que não. Acho que ninguém entendeu. Vamos jogar isso. Vamos dar isso aqui. Aqui. E a gente agora mata ele. Espero que esse golpe passe, pelo amor do senhor. Por favor, por favor, por favor. Obrigado. Mada, mada... Bom, eu ganhei um turno extra aqui. A gente conseguiu também um pouco de dano, fez. O que é importante. Mas eu preciso... Da carta do tributo. Senão eu não consigo segurar por muito tempo. Porque ele vai conseguir matar a minha carta que buffa os meus monstros próximo turno. Mas eu joguei a negação de ataque, na verdade. Então não, né? Ok. Eu ainda tenho uma estratégia aqui. Ok. Eu tenho a minha negação de ataque, é verdade. Ok. Tá certo, sim. Negação de ataque. Tá certíssimo. É bom que ele não tá jogando outras cartas. Isso é muito bom pra mim. Vamos forçar aqui mais dano. Quanto mais dano, melhor. Aliás, quanto mais dano, melhor. É tão verdade que eu vou colocar isso aqui pro modo de ataque. E vamos lá, parte pra bolacha. Ok. 2.200 aqui. Ok. Estão pressionando ele. Curiosamente. 1.500 na chupeta. Beleza. Essa é uma perda aceitável. Maravilha. Também considero. Vamos lá. 1.300. E o último golpe que é 2.300. Na beça. Tá. 2.300 na beça. Tá. Pelo menos eu não perdi letal. Porque no último turno, se eu tivesse atacado com isso, o que seria o certo a ser feito, ele estaria com 100 de vida. O que não é letal. Então temos isso aí. Em nosso favor. Não é que ele pode se recuperar? Pode, na verdade. Mas eu preciso comprar alguma coisa. Tenho um bom tempo para comprar alguma coisa. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Ele vai destruir nossa carta principal, né? Pode destruir meu navio, né? Baixo, não? Ele é bonito, ó. Navio forte. Não? Agora várias coisas aqui me dão letal. Várias coisas. Não isso! Mas várias coisas dava letal. Ai, cacildada. Deixa eu ver isso aqui direitinho. Vamos lembrar. 1.500 ou menos. E ataque no seu cemitério. Adicione os alvos à sua mão. Por que eu não consigo invocar aqui? Acho que não tenho dois, né? Ok. Isso não é tão ruim. Vamos colocar aí modo de ataque esse. Pode deixar todo mundo em modo de ataque, eu acho. Talvez esse aqui é modo de defesa. Tá. Eu preciso... Acho que isso aqui me dá letal. Quando ele destruir uma criatura minha, eu posso invocar minha carta. Né? Não dá? Pode fazer isso? Eu acho que dá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Não dá mais. Ok. Isso faz o quê? Nada. Tá bom. Ok, mas isso foi uma invocação gratuita? Ok. Ok. That's bad. Ok. Hum. Tá. Tudo bem, tudo bem. Na verdade, não tá bem não, mas vamos fingir que esteja. Uh, isso aqui é bom. Posiciona esse. E posiciona esse. É, no próximo turno, né? No big game. É. Ok, 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 ok. Ok. Ainda vivos, ainda vivos, ainda vivos. Como é que eu faço pra virar isso? É uma boa pergunta, né? O que é que essa magia faz aí, meu garoto? Tá, isso não é tão ruim. Isso não tem efeito imediato. Mas caraca, eu tava quase vencendo ele já. Ok. Mas na verdade tem efeito imediato. Ele comprou duas. Ataca com o monstro maior primeiro. Não, cara. Isso aí não. Ok. Ataca com o grande. Ataca com o grande. Por que ele ia fazer isso? Eu não sei. Mas ataca com o grande. Ok. Não atacou com o grande. Surpreendentemente pra ninguém. Caraca, mas faltou tão pouco. Eu tava ali, gente. Mas ela tava ali, ó. Nenhum monstro, entretanto. A gente tem uma chance. Ok, ok. Mas esse aqui não é o suficiente. Ah, esse aqui é o suficiente. Beleza. Não. Isso, isso. Isso, isso. Isso não vai me dar o tempo que eu preciso. Tá. A gente joga isso. E espera. Se ele não invocar uma criatura, a gente tá numa situação boa. Se ele invocar uma criatura, eu perco. Simples assim. Então eu acho que isso é uma criatura com menos de 1.400 de ataque. O que é improvável. Tão perto de ganhar. Meu Deus. Tão perto de ganhar. Que frustração. Caraca, mas ficou ali, dude. Se eu tivesse atacado daquele turno, eu teria ficado mais complicado ainda, porque faltaria 100, né? Ficaria ainda mais dramática essa batalha. Bom, é bom que o deck tá empatando quase com... Mas eu tive um pouco de sorte também, pra ser sincero. Essa não foi a melhor mão que ele podia ter tido. Mas também não foi nem de longe a minha melhor mão também. Vamos fazer então um automático rematch aqui. Porque teve várias cartas que poderiam ter me ajudado, que eu não comprei. Aliás, cartas que poderiam ter me dado, literalmente, o Letal, né? Que eu não comprei. Vamos lá. Mais uma vez, faltava... Uma cartinha mágica ali de ter o Letal. Em alguns turnos. Acho que tá bom, né? Super Invocação. Dei uma salvada nele, que foi incrível. Ok. Hora de conseguir minha vingança. É agora. É agora. Será que é agora? Vamos ver se eu consigo invocar o plano original, que eu não consegui dessa vez. Ah, temos o plano original em mente. Esse começo, entretanto, é problemático. Mas tá bom. O que isso faz aí, papai? Deixa eu ver, parece uma carta roubada, hein? Não sei, mas parece. Deixa eu ver isso aqui. Durante, você vai fazer compra. Quando você comprar um ou mais um monstro normal, você pode revelar... Ai, meu Deus. Peraí, o quê? É isso mesmo? Eu li rápido. Jesus, eu acho que ele pode comprar, então, infinito. Eu sou ele revelar um monstro. Se ele comprar um monstro do outro, ele revela infinito. Caraca, que filha da mãe. Vamos fazer isso. Assim. Vamos ativar o efeito dele. E vamos voltar isso aqui pra mão dele. Isso aqui. Isso aqui, na verdade, eu vou voltar. Eu tenho que descartar uma carta. Calma. É. Agora a gente descartar. É porque essa aqui vai destruir minha carta, talvez? Isso aqui não vai destruir minha carta. Essa, talvez. Isso é um problema, sério. Vamos comprar aqui o tempo primeiro. Depois a gente faz direitinho. Dá isso aqui nele. Podia ter dado, na verdade, a poçãozinha, né? Já que a ideia é matar minha própria criatura no próximo turno. Podia dar a poçãozinha aqui. Não. Mata ele simplesmente. Beleza. Vamos lá, elfa gêmeas. Deitem aí. Aliás, saudade, viu, elfa gêmeas? Saudade de vocês. Saudades. Da época que eu tinha alfa gêmeas. Por favor, não compra nenhuma carta de monstro, please. Só isso que eu peço. Filha da mãe. Filha desgraçada. Ok. Tá, tá bom. Tá bom. Podia ser pior. Podia ser pior. Foi ruim. Mas podia ser pior. Eu tenho que destruir uma delas. Qual que eu destruo? Qual a ordem? Ok. Vamos lá. Posso voltar uma pra mão dele. Talvez essa. E destruir as outras duas. Aí eu descartaria qual carta? Eu não quero descartar mais, eu acho. Vamos simplesmente invocar, então. Invoca aqui. Ok. E agora a gente destrói. Por favor, que seja a carta certa. Vamos lá. Vai ser essa. E essa. Beleza. Agora a gente tenta atacar. Eu tô assim pra tudo dar certo. Abençoa, senhor. Ok. Parece que vai, hein? Foi. Beleza. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ok. Realmente o deck tá dando um suan no Bastion. Que é um bom sinal. Bastion é difícil de ganhar. Eita, mais um. O que que isso faz? Ele pode invocar uma... Uma outra criatura. Acho que eu já tinha visto essa carta antes. Essa carta é um problema, né? Porque ele tem vários monstros na mão por causa daquela outra primeira carta. Mas tudo bem. A gente volta. Aliás, mais tudo bem. A frase que eu mais falo recentemente, né? Vamos mudar essa poção aqui. Porque eu não posso, né? Me arriscar. Essa criatura. Ela morrer pra uma criatura de 1900, que ele tem 200, né? Então vamos bater aqui. Aqui. Beleza. E a gente bate aqui direto. As criaturas dele não costumam ter efeito, eu acho. Não essas de ataque forte. Até porque também seria roubado, né? Ter ataque forte e ter efeito. Seria muito louco. Ok. Eu também posso usar a carta dele. Só que eu acho que a minha criatura não pode ter efeito. Pode ter que ler essa carta melhor, né? Pra variar um pouco. Ok. Mais uma criatura que vem. Tá bom, tá bom. É bom que ele é sem mão. Ele não consegue fazer nenhum daqueles combos bizarros que ele fez da última vez, certo? Isso. É um benefício. Ofereço o monstro como tributo. Vamos fazer o seguinte. Vamos invocar esse cara aqui. Fazer o plano que eu ia fazer desde o início, basicamente. Vamos lá. Vem aqui. A gente usa, sim, o efeito dele, que é roubadíssimo. A gente vem aqui. Isso. E aqui. Perfeito. Agora partimos pra porrada. Partimos pra porrada. Aqui. Eu devia ter feito na outra ordem. Vai que a criatura dele tivesse algum efeito. E esse golpe não tivesse passado. Mas tudo bem. Deu certo. A gente vem aqui. E termina o nosso turno. Temos muito dano. Muito dano é o que temos. Mas todas as cartas do Bastion são roubadas. Basicamente. Então. Espero que não tenha sido uma delas. Oh, meu Deus. Não vai meter uma força espelho na minha carinha bonita, não, né? Não é Bastion. Tu não vai, não, né? Alguma coisa nesse sentido ou não, né? O palhaço. Vamos lá. Qual que eu bato? Eu bato com a de 800. Mas se for o efeito acontecer depois do dano. Vamos dedo esse 400, então, primeiro. Ok. Ele só tomou. Maravilha. Maravilha. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Vamos lá. Mais uma pressãozinha. Mais uma depression ali na cara dele. Toma essa, Bastion. Toma essa. E agora, 800 para dar uma... Uma cerejada nesse bolo. Rival do meu garoto. Aliás, que saiu rival do meu. Vamos lá. Derrotamos aqui. Ok. E vamos terminar o turno. Fase final. Beleza. O que é que vem agora? Que mutreta é essa? Sem coração das cartas aqui. Baixo. Sem coração das cartas aqui. Ok. Pode ser. Talvez. Seja a vitória. Vai tocar a musiquinha, inclusive. A gente já sabe. Boa. Ok. Não temos mais o que fazer aqui. Só temos que torcer. Vamos lá. Tá. Mesmo que ele destruiu uma carta nossa, eu ainda tenho um letal. A gente tem essa sobra aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Porque a vitória chegou. A vitória chegou, Bastion. A vitória chegou. Eu agradeço. Minha mãe. Mas meus irmãos. As pessoas que acreditaram em mim. E vocês que estão assistindo. Eu dedico essa vitória. Eu não acredito que esse momento chegou. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Vencemos o Bastion. Vencemos. Vencemos bem. E depois de termos quase vencido. Da primeira vez. Foram dois. Dois duelos. Eu quase venci na primeira. E venci na segunda. Não fui humilhado nenhuma das vezes. Meu plano era perfeito. Que eu errei. Você tem que ter mais cartas. Na verdade o deck dele é bem bom. Não tem que dar uma dica pro deck dele não. Mas é isso. Impossível. Eu baixei minha guarda. Eu admito a derrota. Beleza. Ainda estamos negativos contra o Bastion. Porque naquele outro jogo. O primeiro ele cagou na nossa mente. Mas. Mas conseguimos. Conseguimos. Caraca. Não tem mais ninguém nesse jogo. Ninguém. Que eu não vencia. Até agora. Todos eu venci. Todos. Até o Bastion. Que é o mais difícil. Mais difícil quero dizer. Dos disponíveis. Eu sei que tem mais difícil. Eu sei que eu. Aquele cara que eu esqueço o nome toda vez. O Rivaldo. Não. O outro cara aqui. Como é que é o nome dele rapaz? Esse cara aqui. Como é que é o nome dele? É o Zayne. Zayne. Chess. Chess é o outro. Esse que tá aqui. Esse que tá aqui embaixo. É o mais difícil. Em teoria. Pelo menos. Mas a gente não consegue enfrentar nenhum desses dois ainda. Aliás. Deixa eu dar uma visitinha. Falar com ele. Dar um oi pra ele lá. Ver se ele tá interativo. E aí cara. Como é que você tá? Não era pra cá. Como é que eu ia saber que aqui não era entrada? Vamos lá. Campo de duela. Volta. Volta. Ok. Cadê? Cadê Zayne? Cadê Zayne? Eu acho que é Zayne. Alguém viu o Zayne? O Zayne. Quero dar um oi pra ele. Ver se ele me enfrenta e plá. Acho que não me enfrenta não. Quero dar oi. Cadê ele? Tá aqui. E aí Zayne? Falar com ele. Você quer duelar comigo? Slyfer. Isso requer coragem. Eu conheço isso. Ele quer me enfrentar? Faraó? Sobre o que você quer falar? Falar de tudo um pouco contigo aqui. Você vai ouvir? Você teve uma ótima conversa. Eu tive uma ótima conversa. Mas beleza então. Vamos ser humilhados pelo Zayne? Talvez no próximo vídeo da nossa série. Porque dessa aqui vamos terminar no benefício. Vamos terminar a parte positiva. O segredo é esse. Quando eu jogava ainda os card games da vida pela internet. Eu tentava antes de dormir terminar numa vitória. Não importava se eu passei uma sequência de 10 derrotas antes de chegar nessa vitória. Mas eu terminava numa vitória porque eu terminava com um sentimento positivo. E essa é a dica. A gente termina com um sentimento positivo. De termos vencido o Bastion. Ao invés de com certeza investirmos numa batalha. Que nem sei se conseguia fazer. Mas o que eu conseguisse provavelmente eu perderia. E aí o sentimento seria negativo. Da derrota né. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Valeu mesmo pela força. Estou gostando do meu deck. Meu deckzinho. Que não é lá grande coisa. Está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom serviço. A adição desse monstro que destrói os monstrinhos de trás. Tem sido uma belezura. Abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui.